Música Alô galera da Rádio Web Maringá Nós estamos aqui no Shopping Amidida Center O Marcelinho Carioca Que vai receber uma entrevista pra gente Aqui na loja do Bovinho do Silvão Marcelinho, primeiramente você é seu fã Quer dizer que é aqui, é muito você E você que agora é um recém-ex-jogador Eu não estava na hora de parar ainda Está em condição muito melhor que muitos caras que estão jogando bola por aí E esse ano foi escolhido embaixador do Centenário do Corinthians Qual a importância desse convite pra você? Eu queria saber se você tem planos dentro do Corinthians O que eu procuro agora? Me diretoria, é possível, é possível Eu sempre sinto feliz com a gente Eu sempre sinto muito importante Eu sempre sinto grande E você ser embaixador do Corinthians Se você não ser batalha Não tem preço Fico muito feliz demais Acho que é uma forma de gratidão Por todo o tempo que nós se duvamos No momento do Corinthians Não tem preço de estilo diferente Nem de ser técnico Mas é uma forma de dar mais Levantar a bandeira da cultura É uma forma muito expressiva Uma forma muito inteligente Para fazer a questão do mundo Os eventos sociais Os jogos gostosos Inaguração de lojas Então, isso já me gostou muito feliz Maravilha Profissionalmente falando Se você pudesse voltar no tempo Hoje com as experiências Você teria que atacar Que você havia querido Do problema de diálogo Que você é um profissional O que você mudaria? O que você não faria? Ou o que você mudaria? Ou o que você mudaria? Bom, você já respondeu minha pergunta Em relação a essa questão da seleção brasileira Mas eu acho que é um profissional E essa foi a característica sua Que fez você ser quem você é Bom, falando do Corinthians atual Nesse início de temporada agora Qual é a tua avaliação do time? E qual a sua expectativa do elenco Para a Libertadores Que é o que a torcida e o clube quer? É um centenário A mão de seu perseguiu É a mão de seu perseguir E a mão de seu perseguir Mano de um treinador Eu sou do 1970 As tantasxistas Sabe montar aqui as peças de reposição E conquistar o caminho certo Falta para o governo Para a gente se gachar E poder conquistar O que o torcedor Não sei É uma opinião Qual o que quer Mas está no comerciado É aquela engrandeza Você que é um exemplo de raça e amor, a camisa corintiana, dentro e fora do gramado, você fala de alguns jogadores hoje em dia que jogam no Corinthians, que é um clube que o marcante é a dedicação, é a raça, e me parece que às vezes está lá dentro e não tem essa dedicação, essa identidade com a torcida, principalmente, quando faz um trago em um clube como Corinthians, crescer e ter uma visão muito grande no futebol. O primeiro é para ter essa identificação, o futebol do Atlético tem que conviver muito tempo no clube, e tem que conquistativo, mas hoje o futebol está totalmente viso, os negócios, por isso tem que ver essa relação forte com o ídolo, você tem que ter uma tranquilidade, uma estrutura, em cada dueta tem que ser vigente e saber o último tipo. Valeu galera, esse foi o Marcelinho Carioca, simpatia aqui, um craque, camarada demais. Valeu Marcelinho, obrigado, viu, tudo bom. Obrigado, viu, tudo bom. Salve o Corinthians! O campeão dos campeões Eternamente Resolta os nossos corações Salve o Corinthians Que pra lições recolhe as vidas Tu é fulgur Nos esportistas do Brasil Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Resolta os nossos corações Salve o Corinthians Que pra lições recolhe as vidas Tu é fulgur Nos esportistas do Brasil Salve o Corinthians Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figurar dentre os primeiros No nosso esporte bretão Corinthians grande Sempre altaneiro É pro Brasil é o clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente 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 O campeão dos campeões Eternamente